o Brasil está construindo um texto alternativo que é muito equilibrado, no sentido de precisam de uma condenação explícita, muito vemente do Hamas, precisa, então, será feita. Agora, também, como a condenação do que Israel está fazendo, da mesma intensidade, esforço para abrir o corredor humanitário lá, e, de preferência, com cessar fogo, que não adianta abrir o corredor humanitário e bombas ficarem caindo. Então, tem que ter um cessar fogo. E para que, através desse corredor, saiam as pessoas que têm que sair. Egito quer que saia apenas estrangeiros, porque temem que haja uma leva de palestinos entrando no Egito, e com eles entra também o próprio Hamas, ou militantes atuantes do próprio Hamas, mas saiam os estrangeiros, mas, principalmente, que entre a ajuda humanitária, que entre mais organizações humanitárias, etc. Não sei se o Brasil vai ter êxito, isso é muito difícil, mas, assim, a situação está tão calamitosa que eu acho que a consciência das nações precisa falar mais alto, né? E isso muda as coisas. Uma resolução do Conselho de Segurança é a única decisão da ONU que tem o chamado poder cogente, que é, se um país for alvo de uma recomendação, de uma deliberação do Conselho de Segurança, e ele não obedecer, tudo bem, a ONU não tem tropas, não vai fazer nada assim, não vai ter uma retaliação militar, né? Mas isso será uma violação do direito internacional. Digamos, se a resolução determinar a abertura de um corredor humanitário, concessar fogo de tantas horas ou assim, coisa simples, e Israel não acolher, aí será uma violação do direito internacional por Israel. Isso pode ter consequências, pode ter sanções e tudo mais. deixa o país numa situação vulnerável, né? Do ponto de vista internacional. Então, a esperança é essa, né? De que venha essa resolução e venha uma... Sabe, abre-se alguma porta de esperança, de compaixão, né? Porque a palavra é compaixão, sabe? Está faltando compaixão com aquelas pessoas. Vamos torcer para daqui a pouco que essa reunião seja movida pela compaixão. É muito interessante o presidente Lula ter feito um apelo focando nas crianças, né, Tereza? Porque é difícil alguém encontrar um argumento para defender o genocídio de crianças. Inclusive, 53% da população da faixa de Gaza é menor de idade. Então... É muito jovem, né? A população muito jovem. Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho